Abertura 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 Amém. 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 Todas as pisadas tem que casar com a quantidade de contagem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem que casar com a quantidade de contagem e explosão, ok? Meninos comecem com a esquerda, meninas comecem com a direita. E aí 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 A gente vai começar abrindo com a esquerda e as pernas com a direita, só de frente para o outro. Abre e abre, abre e abre. Vamos mudar a direção para o lado de cá e fica. Voltamos de frente para o outro e viramos a perfeira e fica. E voltamos de frente para o outro e continua, não para. Respira, se não morre, a gente vai virar uma vez para cada lado, começando a acordar. Volta para o outro, para o espelho, volta para o outro, para o espelho, para o outro. Olha que batida de pandeiro, esse jeito eu não me abençoar. Valeu, galera. Que batida de pandeiro, esse jeito eu não me abençoar. Que batida de pandeiro, esse jeito eu não me abençoar. Overfale, esse jeito eu não me abençoar. Boa noite. 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 Boa noite.